Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área. Hoje, como prometido, madrugada com Ferramentas e Dicas, acabei de fazer a manutenção e a limpeza desse aparelho aqui e a montagem do estator rebobinado que eu ensinei a vocês a identificar os fios de ligação através da lâmpada série. Tem também na playlist do canal como identificar com os multímetros, viu gente? Com o Siloscópico, o Imarte, o Minipa, com vários multímetros. Recebi até um comentário aí, o pessoal pedindo para fazer os vídeos com multímetros, mas já tem na playlist do canal. Fiz na série para vocês também aprenderem na série, né? Caso o multímetro quebre. Então vê como é que ficou esse aparelho. Esse aparelho é da Solasten Veneza Plus, 70 centímetros com 270 altos de potência. Veja a potência desse aparelho. Estator rebobinado. Preste bem atenção. Velocidade 3. Olha a força. Vou deixar fixo, viu? Olha a força. É turbina. Velocidade 3. Velocidade 2. Olha a baixa. E velocidade 1. Dei uma super baixa na mão, tá vendo? Uma boa baixa. O aparelho está com dois rolamentos novos. Esse aparelho é de nosso amigo pessoal, Tiago Botazuma. Cliente assíduo aqui da nossa oficina. Quero mandar um super abraço aí a nossa amiga, Tiago Botazuma. Que pagou R$ 200,00 por esse conceito. Troca do estator rebobinado, capacitou novo e todos os rolamentos. R$ 200,00. R$ 200,00. E agora a máxima 3. Supertufão com 270 horas. Forte é ele. E desliga. Então, galerinha, esse aqui é o ventilador do nosso amigo, Tiago Botazuma. Forte abraço para ele. Está pronto o seu aparelho. Está pago. E... Tamo junto. Quem gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, faz um comentário e compartilha o vídeo. Ventilador Veneza Plus, da Solasten, na versão 220 volts, 270 watts de potência. Estator rebobinado, com capacito de 6 microfarad 400 volts. Novamente, velocidade 3. 2. E 1. Superbaixa. 1. 2. E 3. E desliga. Top das galáxias para vocês. Ventilador. Veneza Plus. 70 centímetros, da empresa Solasten, 270 watts de potência. Rolamentado, com rolamentos 6201, de primeira linha. Galerinha, fui a nós, dedo no like. Um abraço ao nosso amigo Tiago. Top das galáxias ficou. Um abraço ao nosso amigo. Um abraço ao nosso amigo. Obrigado.